emissoras do rádio. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, muito bom dia, terça-feira, doze de dezembro de dois mil e vinte e três, seis horas e trinta e dois minutos, a edição do RCN Notícias está no ar, no seu primeiro noticiário do dia, você vai saber. Mistério, o que está acontecendo aí com a coloração da água da Lagoa Maior, o Sindete comemora aí a convocação e mais vagas para educação. Em nossos estúdios, o presidente da associação comercial será o nosso entrevistado e Papai Noel dos Correios recebe o apoio da ministra Simone Tebbit. O Instituto realiza pesquisa visando aí a descarbonização da indústria e a campanha arrecada brinquedos para crianças carentes. Terça-feira, doze de dezembro, vamos com o destaque do repórter Alfredo Neto. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. Israel, daqui a pouco queremos falar de apreensões de carga de cigarro, contrabando e ainda uma mulher que foi presa por furtos entre as lagoas, vários produtos recuperados pela polícia militar. Tudo isso e muito mais no RCN Notícias de hoje, Israel. Muito bem, seu Alfredo, e comigo aqui na bancada, meu amigo Totó, bom dia. Bom dia, meu caro, tudo em riba? De volta. Bem-vindo, welcome back, como dizem os inglês. Estamos aqui até o Natal, coisa boa, hein? Olha o dezembrão, meu amigo, é aquele mês incrível, né? Ó, já sinto o perfume do recesso. Ah, do recesso. Perfume do recesso. Tá bom. Uhum. Vai sair de recesso? Vou, 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 ano novo, ano novo. Ah, você pegou o Natal? Ah, peguei alguns eu escolhi o Natal. Você escolheu o Natal? Aniversário, passar pra família, né? Não, não, é ótimo. Natal eu vou tá trabalhando, meu. Muito bem, mas ó, o perfume do recesso. É verdade. Começamos. É verdade, temos aí, é, é o dezembrão, é assim mesmo, né? Estartou, meu irmão. Uns trabalham em dobro e outros falam. Depois? Depois inverte. É. Muito bem, Totó, então até o Natal estarei aqui com vocês aqui comandando RCN Notícias. Bom, como de costume, já vamos para a nossa previsão do tempo. A atuação de uma alta pressão atmosférica deixará o tempo quente e abafado em Mato Grosso do Sul. As temperaturas deverão ficar mais altas nesta semana, mas há previsão de pancadas de chuva em algumas regiões do estado. Nesta terça-feira, em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 e a máxima poderá chegar a 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a temperatura máxima de 34. Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 24 e a máxima de 34. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 33. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 e a máxima deverá ser de 35 graus. Toto, termômetro agora, neste exato momento aqui em Três Lagoas. Olha, 24 graus é temperatura neste momento aqui na cidade com 73% de umidade relativa do ar. Boa. Umidade boa, né? Muito bem. Abrindo a janela para o céu de Três Lagoas. Já vemos aí o Astro Rei já reinando já nessa bela manhã de terça-feira, ele mandando aí calorzão para hoje. Céu limpo, hein? É, já começou cedo já. Céu limpinho, é verdade, hein? Céu limpo. Imagens aí da nossa catedral, a igreja sagrada do coração de Jesus, Alina Antônio Trajano, deste céu limpo de terça-feira e a atuação de uma alta pressão atmosférica deixará o tempo quente e abafado em Mato Grosso do Sul. As temperaturas deverão ficar mais altas nesta semana, mas há previsão de pancadas de chuva em algumas regiões do estado. E por falar pancadas de chuva, bem característico deste dezembro, né? Sim, é o verão que já começa, dá as caras dizendo oiê, estou chegando. Bem lembrado que a gente tá na primavera ainda, né? Nós estamos na primavera, mas daqui dez dias ele chega, o verão, e já mostrando aí a sua característica, calor abafado e no período da tarde pancadas de chuva. Nesta terça-feira, as chuvas devem cair em algumas regiões do estado, preferencialmente na região nordeste e também norte. Nada de chuva pra nós aqui na região leste. Os termômetros, a mínima como foi dito aí, é de vinte e três e a máxima pode chegar aos trinta e cinco graus. Aquele famoso céu de brigadeiro hoje, né? Tá bem. Limpinho, limpinho mesmo. E essas instabilidades atmosféricas ocorrem principalmente nos períodos da tarde e da noite devido a disponibilidade de calor e umidade. Em três lagos só com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. Algumas nuvens tá bem difícil de achar. Tá, tá difícil, tá limpinho, limpinho, tá lindo. Então, pra você, meu amigo, que ainda está no conforto do seu lar, já se preparando para mais um dia de jornada de trabalho, olha, roupas leves, protetor solar, né? E também porque hoje o dia vai ser quente mesmo. Isso aí. Seis horas e trinta e sete minutos. Vamos seguindo aqui com o RCN Notícias dessa terça-feira direto para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto porque tem notícias do setor policial. A Polícia Rodoviária Federal, né? Fez uma grande apreensão de cigarros no posto da PRF na BR-262 em Água Clara. Alfredo? Olá, Israel, bom dia novamente pra você, pra Antônio Luiz e pra todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. Ali que é igual Tarrafa Fina, Israel, a base da PRF da cidade de Água Clara, que é uma das que mais realiza apreensões no estado e no Brasil, lidera o ranking de apreensões. Por lá, um condutor com um carro saveiro com placas de São José do Rio Preto foi abordado no final do dia e durante essa fiscalização os policiais encontraram ali na caçamba dessa caminhonete aproximadamente ali dez caixas lotadas com maços de cigarros, aproximadamente aí mais de cem mil cigarros ali dentro. O homem disse aos policiais que teria recebido dinheiro pra ir até Campo Grande, aonde pegou o carro já preparado com a carga e que o destino dela seria a cidade de São José do Rio Preto, aonde seria entregue esse carro com a mercadoria e pra esse trabalho ele receberia cinco mil reais. Dessa vez, como não era no tráfico de drogas, foi levado pra delegacia aqui de Três Lagos, a DEPAC, delegacia de pronto atendimento comunitário, onde foi autuado por descaminho e também pelo contrabando, foi liberado pra responder o processo de liberdade e é claro, vai ter que pagar multa aí para o fisco e também para a justiça vai responder por conta do crime de saúde, crime contra a saúde, né, já que contrabandear esse cigarro é uma contravenção contra a saúde, então vai ter que responder em liberdade. Agora, a Polícia Federal, a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso Sul e do Estado de São Paulo vão abrir inquérito para investigar e tentar descobrir quem é o fornecedor desse cigarro contrabandeado aqui no Mato Grosso Sul e quem está comprando no Estado Paulista para evitar que esse trânsito de cigarro contrabandeado continue acontecendo e que o Estado deixe de ser aí rota desses traficantes, seja de drogas, de contrabando ou de armamento. Israel. É, meu amigo Alfredo, eu só fico pensando no tiozão lá que gosta de comprar o seu age, né, como vimos aí na imagem aí, é o preço mais barato do que o cigarro brasileiro e falar que o cigarro, que esse cigarro faz mal, tudo cigarro faz mal, todo cigarro, igual a campanha aí que estão querendo colocar aí do cigarro eletrônico. Meu amigo, o tanto de cigarro que já se vende, que faz mal e o povo morreu e até hoje está sendo vendido, não vou ficar aqui tampando o sol com a peneira não. Agora o tiozão que quer pagar mais barato, né, no cigarro do Paraguai, fumar o seu age, infelizmente vai ter que procurar outro mercado aí. Ô Alfredo, daqui a pouco você volta então, meu irmão, com mais informações informações do setor policial. Seis horas e quarenta minutos, Totó, bora? Bora. Faturar uma graninha? Opa. Ô rapaz, importante, hein? Vamos falar sobre esse grande lançamento da da terra, que é o loteamento Jardim dos IPs cinco, você não pode perder essa oportunidade de maneira nenhuma de fazer um grande negócio, de ter um terreno aí, um bom terreno mesmo, com preços especiais pra você construir. Você pode visitar lá o stand de vendas, onde você vai ver toda a metragem, tudo que você precisa saber sobre o Jardim dos IPs cinco, esse lançamento da da terra, você não pode perder não, tá? Ó, pode fazer negócios inclusive direto pelo WhatsApp, que é o meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove, eu vou repetir pra você, o WhatsApp da da terra, pra você fazer parte e fazer um bom grande negócio no Jardim dos IPs cinco, meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove. Israel? Muito bem, então tá aí, seis horas e quarenta e um minutos, agora vamos falar de um mistério que está acontecendo na Lagoa Maior. Quem frequenta a Lagoa já notou aí uma diferença na coloração das águas, né? Mas o que estaria acontecendo? Vamos conferir na reportagem. Ela é considerada o cartão postal de três lagoas. A Lagoa Maior, onde centenas de pessoas se reúnem para caminhar, praticar esporte ou até mesmo para contemplar a natureza. O ecossistema da Lagoa Maior é rico com plantas aquáticas, aves e capivaras. Até jacaré foi visto na Lagoa Maior. Inclusive, essa conversa, se tem ou não tem jacaré, é um assunto que ainda intriga muita gente. Mas no mês de agosto deste ano, o aposentado Maurício Campos, ao fazer sua caminhada, viu jacaré de papo amarelo? Normalmente eu faço caminhada aqui regularmente, quatro, cinco vezes por semana e faz uns dois anos e meio, três anos que eu não vejo ninguém relatar ou eu mesmo próprio ver algum jacaré aqui. Quando de repente me deparei com um jacaré ali e eu estava sem o celular. Fui, andei uns 800 metros, fui até lá no meu carro, peguei a câmera, meu celular, voltei e ele estava no mesmo lugar. Aí eu registrei aquilo para mostrar para os amigos, né, que tanto que a gente vê falar que não tem mais jacaré aqui e eu acabei de ver nessa última quinta-feira que realmente tem jacaré e o impressionante é que não é um jacarezinho, é um jacaré grande. Mas desde a semana passada, as águas da Lagoa Maior mudou a coloração. Está mais turva e barrenta. A água está turva por conta das chuvas da última semana. É tudo interligado. A água da Lagoa Maior recebe a água da segunda lagoa, que por sua vez recebe as águas da chuva. Por isso, neste período do ano em que se chove mais, a Lagoa Maior fica assim com essa coloração, uma água barrenta. Nossa equipe de reportagem procurou algum responsável da Secretaria do Meio Ambiente, mas ninguém quis gravar a reportagem. Por nota, informou que um técnico da Secretaria está monitorando o local e que a coloração da água está normal por receber as águas de enxurradas de diversos bairros e do centro de Três Lagoas. Outro ponto que nossa equipe de reportagem constatou foi a quantidade de lixo na Lagoa. Saco plástico, garrafas pet e toda essa poluição foi descartada de forma irregular. E neste período de férias, alinhado com o calor feito nos últimos dias, fica o alerta para as lagoas de contenção da segunda lagoa. Faixas e cartazes foram colocados no local informando que é proibido nadar. E mesmo assim, crianças e adolescentes colocam suas vidas em risco se banhando neste local por ser profundo e também o risco da contaminação. O tenente do quinto grupamento do corpo de bombeiros faz o alerta que é proibido nadar neste local. Ali na segunda lagoa, né, a gente tem a segunda lagoa propriamente dita e foi feita uma lagoa de contenção. A lagoa onde a gente já viu ali várias crianças, vários adolescentes ali nadando naquela lagoa de contenção, né? Se vocês perceberem ali, todo o asfalto que foi feito ao entorno ali, toda a captação pluvial, ela joga as águas na lagoa de contenção. Então ali, todo o lixo produzido, largado, descartado incorretamente, né, ele vai chegar até essa lagoa de contenção. E o fato que chama atenção é que a coloração das duas lagoas mudaram. A lagoa de contenção, ela está com a água mais barrenta, amarelada para marrom, né? E a lagoa, a segunda lagoa propriamente dita, não, continua com a sua água esverdeada. Isso prova que está tendo a captação do quê? De lixo, de fezes de animais e de todos os dejetos descartados na rua indevidamente, ele vai naquela lagoa de contenção. Então a gente precisa literalmente provar para essas pessoas que gostam de estar nadando na lagoa de contenção, que ali é um local de risco pela profundidade e pela contaminação também. Pois é, né, gente? Existe aí o balneário municipal, né? Que tem, às vezes, a sua abertura aí, na verdade, às vezes não, aberto gratuitamente para você se divertir lá, tomar seu banho, se refrescar. Para quem que vai colocar em risco aí, justamente no lugar que é proibido. Enquanto a coloração da água da Lagoa Maior, de acordo com a Alcemeia, está tudo normal. Seis horas e quarenta e sete minutos, vamos mandar um abraço aqui, Totó, que está chovendo de mensagens aqui no nosso facebook.com, deixa onde que eu estou aqui, rapaz? Facebook.com, deixa, cultura TVC. Ei, seu Israel, se perdendo aqui, né? Vamos lá. Cultura TVC. O Alexandre Garcia, lá do bairro Paranapungá e a Selma Carneiro, batendo ponto aqui. Um beijão, Selma Carneiro, para você que está nos acompanhando aqui pela cultura e no jpnewsfacebook.com, jpnewsms. Aqui sim, hein? A dona Severina Maria, lembra da dona Severina? Opa! Está nos ouvindo, acompanhando, nos ouvindo não, nos assistindo. Um beijo. Domingos Andrade, bom dia. O José Batista também está aqui comigo. A Lúcia Rodrigues, a GEDALVA Tenória Correia. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia, Totó. Bom dia. Totó, você está lindão nessa camisa florida. Inclusive, já vou aproveitar. Obrigado. Obrigado. Já quero aproveitar aqui. Eu também gosto de camisas floridas. Tem em casa camisa florida. Sexta-feira eu vou vir camisa florida. É, porque... Brincadeira. Não, não digo nada. Estilo, você sabe como é que é. Então, se eu vim com uma camisa florida, você já sabe de onde eu... Daqui direto, o RH. Não. Não? É, faz cinco anos que eu uso camisa florida. É você, né, Totó? Você é o cara ali, você é a diretoria, já não sei mais quem é quem aí. Ah, sim, tá bom. Nesse meio todo. Mas tudo bem, cada um tem as suas vantagens. É, a Noemi Medeiros, bom dia, lindona, o Francisco Bandeira também. Bom dia, pessoal, ótima terça-feira a todos. A Jaqueline Lopes, bom dia, Israel, bom dia, Totó, bom dia a todos. A Lúcia Rosa, bom dia, Graça e Paz, a Marilsa Satiko Yamamoto, bom dia pra você também. E a Rosana Magalhães conosco e Luiz Benites de Alcântara. Gente, muito obrigado, hein? Vai comentando no Facebook. O importante é que vocês comentem também, além de um bom dia super especial, que é muito gostoso poder receber esse bom dia, mas também falar aí o bairro que tá nos acompanhando. De repente, tá lá no Paranapungá, igual o Alexandre, de Santos Dumont, no Santo André, na Vila, na Vila Aro, enfim, vai comentando também o bairro, tá bom? E tem o 3509-7500, que já já eu quero falar pra você sobre o WhatsApp. É prêmio, isso, presente. Chegou aqui, eu quero colocar presente, tá, ô, seu Totó? Tá bom. Para de ser mão de vaca. Ó, e atenção, hein? a 6 horas e 50 minutos, encerra, nesta sexta-feira, 15 de dezembro, a última etapa de 2023 do Castramóvel, a ação da Prefeitura de Três Lagos, que é realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. A atual fase está acontecendo lá no bairro Santa Luzia, nas dependências do almoxerifado da administração municipal. Os interessados têm até sexta-feira para comparecer ao local e usufruir dos serviços gratuitos oferecidos aí à população. Vale ressaltar que o serviço de castração de felinos e de cães já está com a agenda completamente preenchida. Além dos moradores do bairro Santa Luzia, os residentes do Bela Vista, Ipacaraí, Jardim Carandá e também podem participar aí desta etapa do Castramóvel. Ah, o Castramóvel, né? A quinquagésima nona etapa do Castramóvel vai até o dia quinze de dezembro, lá no almoxerifado da Prefeitura. O endereço é Rua Abraão Matar, número 161, Jardim, Jardim, Santa Luzia, Rua Abraão Matar, Santa Luzia 161. Anotou? Então você tem até sexta-feira aí que você precisa dos serviços do Castramóvel. Muito bem, seis horas e cinquenta e um minutos, agora eu volto direto com ele, Alfredo Neto e as notícias, né? As ocorrências policiais. Bom dia, meu irmão. Olá, bom dia novamente, Israel. Pensa num BO quadrado pra polícia militar no final da manhã de ontem, quase começo da tarde, quando a rádio patrulha foi chamada pra comparecer ali no bairro Santa Rita. Uma trabalhadora foi pega de surpresa enquanto estava em uma cerâmica trabalhando por um conhecido que até o local, foi até o local e disse pra ela que a casa dela havia sido invadida e furtada por duas mulheres. Ela foi até a residência onde presenciou que a casa estaria arrombada e as duas ladras teriam furtadas da casa dela um televisor, um aparelho de som e alguns outros objetos ali de pequeno valor. A mesma conseguiu informação de quem seria essas duas mulheres que teriam invadido a sua residência e foi até o local. Dentro da casa ela não encontrou as duas ladras e entrou dentro da residência, aonde encontrou lá dentro o aparelho de som e o fio, a tomada energética ali da televisão. Uma das mulheres chegou no local e questionou o que a vítima estaria fazendo ali. A mesma relatou que teria ido buscar os produtos que era dela e teria chamado a polícia militar. A outra comparsa que estava do lado de fora da casa disse que iria embora porque era foragida da justiça e não ficaria para pagar para ver. Montou na moto, foi embora, deixou a comparsa para trás. Comparsa essa que não conseguiu fugir porque a polícia militar chegou no local e deu voz de prisão à mulher de 29 anos. Dentro da casa, Israel, os policiais encontraram mais três televisores, outro aparelho de som, skate e hardboard, aqueles elétricos, além de outros objetos como produtos eletrônicos, produtos pessoais, produtos de limpeza, perfume, entre outras infinidades de produtos. Além, é claro, de encontrar a bolsa daquela que saiu primeiro, que não esperou a polícia militar chegar. E dentro dessa bolsa, os policiais encontraram uma porção de maconha, uma porção de crack, vários cachimbos para o uso do crack, vários isqueiros, além de 20 reais em dinheiro e uma balança de precisão que estava no quarto de uma das suspeitas. Para os policiais, a mulher de 29 anos que ficou dentro da casa, relatou que lá elas escondiam os produtos furtados e utilizava a casa também para usar drogas com vários usuários que iriam lá frequentemente para fazer o consumo de crack e maconha. Essa mulher de 29 anos recebeu voz de prisão, não gostou, tentou reagir, tentou chutar os policiais, foi necessário o uso da força para poder algemá-la, colocá-la no camburão e levá-la para a terceira delegacia de polícia civil, aonde recebeu voz de prisão em flagrante. Após catalogar todos os produtos furtados, a vítima recebeu o que de fato era dela e usou os produtos. Agora a polícia vai tentar identificar quem são as vítimas desses furtos para fazer o ressarcimento. Essa mulher de 29 anos já está sobre o controle ali do presídio de segurança feminino e a primeira suspeita que fugiu antes da chegada da polícia militar é investigada pela polícia para ser identificada, localizada e, é claro, ser colocada também no inquérito policial que foi aberto para investigar esse crime para que a mesma responda pelo crime praticado. Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que rapaz, que história, hein? Meu Deus do céu, envolvendo essas mulheres aí, eu, hein? Mundo da bandidagem hoje em dia, acabou que esse negócio é bandido, é homem e tal, não. É de uma manda caducando aí, que o povo que não escolhe trabalhar, aí vai escolher roubar e furtar. E o fim, né, Alfredo? É atrás das grades, pelo belíssimo trabalho que as forças de segurança estão agindo aqui em Três Lagoas. Ô, Alfredo, daqui a pouco você volta, meu irmão, com mais informações aí do setor policial, certo? Bom, seis horas e cinquenta e cinco minutos, pra você que está saindo de casa nesta manhã de terça-feira, indo pro serviço, né? A escola já acabou, né? Já. Criançada já tá de férias, né? Já tá de férias. Poucas crianças ainda então pra escola, é recuperação. Isso, aquela semaninha chata, né? Pra quem não estudou direito antes. Aí vai tomar, mas capricha, hein? É. Capricha, porque aí é uma alternativa pra você conseguir passar de ano. Isso. Bom, já falamos do tempo, que hoje será firme, calor, deixa eu até me ajeitar aqui, rapaz, ó, que coisa feia. Muito bem, porque agora eu tenho um recado importante pra você. Isso mesmo. Você que ainda não montou a sua árvore de Natal? Ó, é. Calma, calma. Ó, que legal. Ó, o grupo RCN e a mil e uma utilidades vão sortear cinco árvores de Natal, cada uma vem um presente. Tem utilidades domésticas, tem brinquedos, ingressos para o Aqualinda e tem árvores até com videogame. Já pensou? Aquele videogame retrô. É? É, aquele um que você jogava o Mario Kart, né? Eu vi você jogando aqui, rapaz, você e o Beto Silva colocaram aqui, ó, falamos, ó, os caras vêm de trabalhar, tão ali, ó. Já tava testando. Aham. Eu tava testando pra ver se funcionava, eu não vou soltear uma coisa que não funciona. Sei muito bem o teste que você estava fazendo aí do videogame retrô. Ó, e esse videogame retrô é bacana mesmo, hein? Vem vários jogos e você pode ganhar. Como o seu Israel? Como posso ganhar esse videogame retrô? Mais os mais as árvores de Natal? É fácil, chuchu, basta mandar a palavra Natal, isso mesmo, só escrever Natal para o telefone três cinco zero nove sete cinco zero zero três cinco zero nove sete cinco zero zero. Os sorteios acontecem aqui na Cultura FM, lá na Band FM, lá longe, ô pessoal da Band FM, e também na TVC, isso mesmo. Então, olha, quanto mais mandar, não é mesmo? Mais chances de você ganhar. São cinco árvores e cada árvore tem presentes. Utensílio doméstico, brinquedos, ingressos para Aqualinda. Já foi no Aqualinda, Totó? Já. É muito bom mesmo? Bom demais. Eu ainda não fui, rapaz. Você não foi? Não foi. Vamos marcar então. A minha tropa lá em casa é grande, rapaz. Eu sei. É quase que um salário pra entrar, mas tudo bem. Ó, mas disse que é fantástico o Aqualinda, quem foi, recomenda, Totó tá aqui, foi lá, disse que é bonito, gostou, já pensou você passar um dia lá no Aqualinda? O tempo tá agradável. É verdade, tá pedindo isso. O tempo tá ajudando. Tá pedindo isso. Então, meu irmão, manda pra nós aí a palavra Natal no WhatsApp três cinco zero nove sete cinco zero zero e concorra, hein? são cinco árvores de Natal e cada árvore vem com um presente. Combinado? Boa sorte. Sorteio já começa hoje. Isso. Hoje já começa sorteio. Então fica ligado aí que hoje já começa os sorteios aí das cinco árvores de Natal. Seis horas e cinquenta e minutos. Primeira pausa, aquele café e volto já. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline móveis planejados, sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra imóveis. Quer saber mais? Ligue para meia sete nove 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 oito sete quatro zero zero dois nove. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai pra votação a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe o que acontece aqui, reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. A evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer. Passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Tá esperando o que? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. RCN Notícias. De volta com RCN Notícias desta terça-feira, 12 de dezembro. Ó, só pra te lembrar, Totó, mais 12 dias. E acabou, né? Tá, não, mas mais 12 dias, o que é? Mais 12 dias. Se hoje é dia 12, mais 12, 24 de dezembro. Véspera de Natal. Tá. Fechou? Fechou. Tá sabendo, né? Tá bom. Data mais que especial. Tá bom. Véspera de Natal. Você vai tá de volta. Opa! Eu vou estar aqui no domingo, na véspera de Natal, junto com o Beto, pela manhã, no Amigos da Cultura. O senhor manda um 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 alô pra mim? Manda. Manda um alô pra mim, Jair. Domingão da fronteira. Isso. Nós vamos tá fazendo aqui, o Beto e eu. Muito bem. E no no dia de Natal, vão estar aqui também trabalhando na tarde. Muito bem. Parabéns, seu Totó. Isso. O senhor é a minha inspiração. Eu o quê? Quando crescer, quero ser igual ao senhor ser trabalhador. Tá. Sete horas e três minutos. Gente, quero chamar atenção pra vocês dos destaques do Jornal do Povo. Isso mesmo. Da, desta semana. Tá aqui. Três Lagoas está entre as melhores do Brasil para negócios no agro. Olha só o agro bombando. Deixa até abrir aqui essa matéria que foi divulgado no Jornal do Povo e assinada pela minha amiga repórter Ana Cristina Santos. Por que que eu estou falando isso, seu Israel? Por que? Quando o agro se destaca, né? Quando um setor, né? Se destaca, lógico que abre outros caminhos. Aqui, ó. Tá aqui na página de cidades. Muito bem, ó. Gostei de ver, hein? Três Lagoas se destaca entre as melhores para se investir no agro. Pode voltar do foco? Eu quero ler essa matéria, pelo menos o lead pra vocês entenderem. Três Lagoas se destaca entre as cem melhores cidades do Brasil para negócios em agropecuária. Segundo o ranking da consultoria Urban System, que foi divulgado nesta semana e publicado pela revista Exame. O estudo levou em conta trezentas e dezenove cidades que estão em todos os municípios do país com mais de cem mil habitantes, que vivem neles cento e quinze milhões de pessoas. Entre esses municípios, Três Lagoas ficou aí na... agora me fugiu aqui. Ontem eu falei essa matéria na CBN, centésima... centésima não, esqueci. Fugiu agora pra... quando a palavra foge, né? Não adianta. Mas enfim, ela ficou entre as cem melhores cidades, com melhor índice de qualidade mercadológica de... para trabalhar. Barreiras na Bahia foi eleita melhor para se fazer negócios na agropecuária deste ano. Por que que eu tô chamando atenção? Toda vez, novamente, toda vez que um setor se destaca, gente, toda vez que o setor se destaca, abre a mão de obra, certo? A indústria é assim, comércio é assim e agora no agro também está desse jeito. Abriu-se mais uma oportunidade para que você que está desempregado possa se qualificar e buscar aí uma... buscar aí esse emprego tão sonhado. Vale lembrar e vale ressaltar, gente, inclusive, que existem cursos de capacitação que são gratuitos. Exatamente. Cursos de capacitação que são gratuitos. E o mercado de trabalho está tão aquecido, mas tão aquecido, que essas empresas, essas grandes empresas, fazendas, já chegam nessas instituições e falam quantos alunos tem aí? Ó, tem dez, tem cinco. Os melhores são aquele, aquele. Então, já pode contratar e eu preciso dessa mão de obra. É incrível, né, Totó? Muito bom, né? É incrível. Tudo que depende é da vontade de se qualificar, da vontade de estar pronto para o mercado de trabalho, porque as frentes estão aí abertas e cada dia, pelo menos na nossa região, vão ter mais vagas aí. E quando eu fiz... Desde que estejam preparados. Pois é, e quando eu vi essa matéria falando que o agro, o setor florestal faz parte do agro, tá, gente? O setor florestal é uma ramificação do agro. E eu lembro de uma matéria que eu fiz ainda neste ano, ainda, falando dos cursos gratuitos do SENAR. Do SENAR, que é o sistema de aprendizado rural. Cursos gratuitos. Então, se você tem vocação para trabalhar no campo. Isso. Né? Até mesmo, né, na administração dessas questões, o SENAR oferece cursos gratuitos. Verdade. Não perca seu tempo. São, são oportunidades que, que não devem deixar passar aí. Pois é. Eu já tenho um ditado antigo que diz que o cavalo passa encilhado só uma vez só, tá? Ele foi embora. Eu já perdi essa oportunidade. Mas, em tempo, voltei, busquei e, graças a Deus, deu tudo certo. Sete horas e dez minutos. Sete e sete. Ô, Sérgio, tá adiantando o relógio. Sete e sete. Ó, vamos com o Alfredo? Vamos. O Alfredo tá aí no ponto já? Tá, tá aqui. Alfredo, direto das ruas de Três Lagos. Mais informação do setor policial. Alfredo? Israel, ontem a Polícia Federal realizou uma operação aqui entre as lagos. Probleminha no áudio. Volta, já, já. Vamos restabelecer o áudio. Bom, enquanto isso, já vamos falar aqui, ó. A Prefeitura, né? Ah, de Três Lagos, abriu o processo seletivo para contratação de sessenta profissionais para atender os alunos autistas da rede municipal de educação e também convocou mais de duzentas e oitenta, duzentos e oitenta educadores pertencentes aí aos grupos de magistérios administrativos que foram aprovados em concursos públicos. Ana Cristina Santos tem mais informações. Bom, e pra gente falar então deste processo seletivo cujas inscrições foram abertas nesta segunda-feira, eu converso agora com o secretário de administração, Gilmar Taboni, que vai dar mais detalhes pra gente. Secretário, as inscrições vão até quando? As inscrições acontecerão até o dia vinte e dois, até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia vinte e dois de dezembro. Exclusivamente pela internet? Exatamente, tudo está sendo feito por sistema e as pessoas não precisam ter pressa porque o sistema funciona vinte e quatro horas, então você poderá fazer isso qualquer hora do dia, de noite, da madrugada, você poderá fazer a sua inscrição, então não terá problema e nós temos prazo ainda, né? É que todo mundo está achando que já acaba hoje, então começou hoje e irá até o dia vinte e dois de dezembro. Por isso que o sistema apresentou uma certa instabilidade, né? Exatamente, o volume, a procura foi muito grande, com isso o sistema ficou sobrecarregado e até deu uma travada, então nós aumentamos a memória, aumentamos tudo, mexemos em tudo, o banco de dados pra que a gente pudesse melhorar isso, mas mesmo assim ainda está tendo uma sobrecarga pela procura muito grande, mas pode ter calma que tem tempo. Não existe uma ordem de eu fiz a inscrição primeiro, tenho preferência àquele que faz depois. A avaliação será de título, será de currículo, então independente do dia, quem fez hoje, quem faz daqui uma semana, terá a mesma avaliação. Paga algum valor ou não? O valor é gratuito, não tem custo nenhum. E por que, secretário, desse processo seletivo nesse momento com trezentas e trinta vagas? É um valor considerável de vagas, né? Exatamente, a gente tem uma demanda provisória, principalmente alguns trabalhos da saúde, né? E também temos agora na educação e na assistência social. Já há algum tempo recebemos a recomendação do Ministério Público para que fosse feito um processo seletivo, ou seja, para que a gente tenha mais transparência no processo. Então, não é um processo que é feito a contratação, porque eu escolho a pessoa. Então, a escolha é feita por análise de currículo, análise de títulos. Então, quem tem mais títulos, quem tem um currículo melhor, com certeza terá a preferência e será selecionado para esse processo seletivo. Quando que essas pessoas serão convocadas? Possivelmente, a gente fechando todo o processo, acreditamos que no início de fevereiro, né? Para o início das aulas, que nós daremos preferência para os profissionais da educação, no início das aulas nós seremos os profissionais já sendo convocados para iniciar suas atividades. Esse processo seletivo, ele tem um prazo de um ano? Ele tem um prazo de um ano e poderá ser prorrogado por até mais um ano. Funciona como um concurso, né? Então, ele tem um ano e poderá ser prorrogado por mais um. Nesse momento, não seria viável um concurso público com esse total de vagas que são necessárias? Não, Ana. O que a gente fala... Por que a gente faz o processo seletivo? Porque são vagas temporárias, não são vagas definitivas. Um exemplo, eu te falo assim, a gente tem uma situação que atende alguns programas da saúde que são programas temporários do governo federal. Esses programas, a gente não põe um profissional do concurso, a gente põe um profissional justamente temporário, porque o programa, ele não é efetivo, então ele não tem garantia que o ano que vem estará valendo. Então, para esse período, a gente coloca o profissional temporário. Se o programa se extinguir, a gente pode desligar esse profissional. E se for concurso, eu vou ter que manter esse profissional do quadro e, às vezes, eu não consigo absorver esse profissional em uma outra atividade. E a gente vê que tem o mesmo cargo para secretarias diferentes, né? Exatamente. Mas, assim, se a gente for ver o que pede na grade curricular, lá no finalzinho a gente vai ver que é direcionado. Então, aquele que fizer para assistência social, vai para assistência social. Quem fizer para saúde, para saúde, para educação, para educação. Como eu disse, temos alguns cargos, né? São as principais secretarias, mas nós temos alguns cargos para administração. Estes cargos da administração, eles podem atender qualquer demanda da prefeitura, mas os cargos específicos da assistência, da saúde, da educação, esses serão direcionados para essas secretarias. O salário é interessante, né, secretário? Exatamente. O salário é o mesmo salário de concurso, né? É o salário praticado de acordo com a nossa tabela do concurso, é o salário equivalente. Obrigada, secretário. Eu que agradeço, estamos à disposição. Está aí o secretário de administração, Gilmar Taboni, dando mais detalhes desse processo seletivo aberto nesta segunda-feira. Atenção, as inscrições encerram-se no dia 22, quando a prefeitura entra em recesso no final do ano. Então é importante que as pessoas se atentem ao prazo. Eu volto aos estúdios. Muito bem, Ana Cristina, ó, prestou bem atenção, né? Até dia 22 de dezembro, mais informações no site da própria prefeitura de Três Lagoas. Sete horas e treze minutos, agora sim, vamos direto com Alfredo Neto e as informações do setor policial. É, Israel, ontem a operação da Polícia Federal chamou atenção de quem passava pela área central devido à movimentação das viaturas da PF. Por volta de treze horas, quatro viaturas da Polícia Federal foram até a rua Custódio Andrius, aonde no bairro Jardim Rodrigues, uma casa estaria servindo como ponto de armazenamento de produtos contrabandeados. De acordo com as informações extra-oficiais, um caminhão que iria levar contrabando para o estado de São Paulo acabou quebrando e eles resolveram arrumar essa residência para esconder esses produtos até que o caminhão fosse consertado, eles conseguissem o chamado sinal verde para poder seguir e levar essa mercadoria. De posse das informações, a Polícia Federal começou a investigar e conseguiu um mandado de busca e apreensão e entrar nessa casa aonde foram encontrado mais de 20 caixas com vários produtos contrabandeados do Paraguai. Entre eles, decoração natalina, vestuário, acessórios como óculos e boné, entre outros. A Polícia Federal passou a tarde inteira catalogando, contando, separando esses produtos para poder fazer o boletim de ocorrência e autuação. Na casa, havia um homem que foi levado para a delegacia, prestou esclarecimentos, foi autuado e liberado para responder o processo em liberdade pelo crime de descaminho. Agora, Israel, enquanto a Polícia Federal fazia o trabalho de remoção desses produtos, vale ressaltar aí o trabalho heróico desses policiais, já que durante aquele momento, um pai procurou os policiais, desesperado com uma criança, o filho, ali, um bebê com menos de um ano de idade, que estaria engasgado. Os policiais rapidamente interviram e, como a viatura da PF, fizeram a remoção desse pai com a criança até o hospital auxiliadora, a onde foram entregues para os médicos na emergência do hospital. De acordo com a conversa dos vizinhos que confirmaram essa versão, o pai da criança depois relatou que a criança teria sido atendida pelo médico e já passava bem. Agora, a gente espera pelo desenrolar desse boletim de ocorrência, Israel, da onde essas mercadorias foram apreendidas, para a gente saber a totalidade. Quantos produtos foram apreendidos, qual o valor desse contrabando e para quem seguiria, se seguiria mesmo para a capital paulista, se iria ficar em Três Lagoas, esses produtos para a venda natalina. O que se sabe é que esses produtos entrou de forma irregular, não foi declarado e seria levados para os grandes polos para alimentar aquelas lojas que vendem produtos sem nota fiscal, para que os mesmos conseguissem aumentar o seu lucro e, é claro, trazer prejuízo para os colegas lojistas que procuram as lojas idôneas que vendem produtos para poder realimentar aí os seus estoques e vender os produtos de acordo com a legislação brasileira. Israel. Tá certo, Alfredo, obrigado aí pela sua participação. Alfredo, você fica livre aí quando precisar acionar conosco aqui nos estúdios, tá? Qualquer ocorrência pode nos acionar, você tem a preferência. Sete horas, dezesseis minutos, Totó, aquele recado especial. Verdade, Israel. Olha, já imaginou produzir aí a sua própria energia, seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural, pois a Três Lagoas Solar tem a solução para você com uma equipe própria de instalação e profissionais especialistas. A Três Lagoas Solar possui aí mais de duzentos projetos instalados e clientes cem por cento satisfeitos, você pode ser mais um deles. Eh a Três Lagoas Solar é referência em energia solar. Solicite o seu orçamento pelo WhatsApp meia sete nove nove oito nove cinco 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 sete meia. Israel. Muito bem, sete horas e dezessete minutos estão abertas as inscrições para o processo seletivo para diversos cargos na prefeitura, não é mesmo? Opa, já falamos disso aí, já. Agora volto pra cá. Vamos ver. Com o foco em iniciar em dois mil e vinte e quatro, sem pendências de exame laboratoriais, é que a prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado o primeiro dia do mutirão de coleta de amostras para a realização de testes de hemograma, glicemia, em jejum, colesterol, urina e entre outros. No entanto, apesar da ampla divulgação nas mídias oficiais e também nos nas mídias aqui de Três Lagos e do aviso e da confirmação individual por meio de ligação e mensagem, a adesão ao mutirão foi baixa, deixando distante o objetivo de atender aproximadamente mil pedidos de pacientes que aguardam na fila. Ou seja, pessoas que estão esperando para realizar os exames tiveram a oportunidade de fazer, mas não foram, tá bom? Depois quando você ouvir alguém reclamar que o SUS demora, já sabe, já sabe o que aconteceu. Bom, o laboratório municipal que tinha com perspectiva coletar cinquenta exames atingiu apenas dezoito. Na unidade de saúde da família do Nova Três Lagoas, de duzentos, apenas sessenta e seis foram coletados. Assim como na unidade de saúde da família do São Carlos, onde apenas sessenta e uma amostras de duzentas foram coletadas. Os coordenadores dessas unidades informaram que estão empenhados em estudar novas estratégias para que as pessoas compareçam no próximo sábado, agora, dia dezesseis de dezembro, para a realização das coletas de exames. A Secretaria da Passa Elaine Fúrio, pede a colaboração da população. Abre aspas, se a pessoa não puder ir, não confirme a presença, pois acaba tomando a vaga de outra pessoa que poderia ser atendida naquele dia. Além disso, não comparecimento acaba aumentando aí o reprisamento desses procedimentos, enfatizou aí a secretária, fecha aspas. Os coordenadores das unidades de saúde estarão em contato novamente com as pessoas que faltaram no último sábado para realizarem a coleta no dia dezesseis de dezembro. Porém, caso não compareçam novamente, voltam para o final da fila da solicitação de exames. O próximo dia para coletar esses exames, dia dezesseis de dezembro, sábado, das seis horas às nove horas da manhã. Unidade São Carlos, está localizado na rua Pelopides Gouveia, dois mil cento e trinta e sete, Unidade de Saúde Santa Luzia, situada na rua Bernardino Mendes, número cinco, nove e meia e o laboratório municipal na rua João Silva mil e oito no centro. Vamos falar de reality? Vamos. Porque já começou, o senhor sabia? Já. Já começou o reality show nessa roda. Isso mesmo. Como Israel, cadê o pessoal? Não, é no portal RCN meia sete. As pessoas que se inscreveram por vídeo, Totó. Isso. Dez já foram selecionadas e essas dez já estão no nosso portal RCN meia sete aguardando você, é, você mesmo, basta acessar o portal e lá na aba, lá essa ronda é minha e votar no vídeo, né, das pessoas que você achou engraçado. Isso. Vale um voto só, tá? É um voto. É um voto. É um voto por pessoa. Então, de repente, se você gostou do vídeo de Beltrano, você vai fazer aquela campanha, aquela torcida pedindo para que as outras pessoas votem nele. Os três mais bem votados, ó, direto pra moto no dia dezenove, lá no na, no estacionamento das lojas G, exatamente, vai começar o reality às treze horas do dia dezenove. Assim que terminou o TVC agora, nós já vamos ao vivo direto para o estacionamento da loja G, porque lá vai ser dado o início do reality show. Então, entra no site, entra no portal, vote e já convoque toda a torcida para votar no vídeo, porque três dos dez já vão, serão, serão selecionados para participar do reality. E por falar no reality, hoje, hoje, a partir das onze horas, no TVC agora, nós iremos fazer os sorteados das pessoas que compraram nas lojas participantes, viu? Então, hoje, no TVC agora, a gente, nós iremos fazer o sorteio das pessoas que fizeram as suas compras nas lojas participantes. O Wagner da Honda Moto3 estará lá, o nosso gerente de produto, Fernando Moraes, conhece? Sim. Também estará lá comigo lá, fazendo o sorteio aí do restante do pessoal que irá participar do reality. Doze pessoas, hein? Doze pessoas, porque o todo serão quinze. Três irão direto dos vídeos e doze serão votadas, serão selecionadas hoje, por meio aí, do sorteio. Reality, essa Honda é minha. Mais uma promoção do grupo RCN, em parceria aí com a Honda Moto3 e a Loja G. Sete e vinte e dois, vamos tomar um café? Vamos. Vamos tomar um café, porque no próximo bloco, a gente tem entrevista aqui, o presidente da associação comercial, vai falar aí desse termômetro, desse momento especial que vive, né? O comércio, é fim de ano, décimo terceiro na conta, o pessoal tá gastando, inclusive, o centro aberto até mais tarde. Não saia daí. Apoio Hospital Auxiliadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone, três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. A evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer. Passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o que? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento vinte e quatro horas para população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia dois mil trezentos e trinta, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero. RCN Notícias. Muito bem, sete horas vinte e seis minutos, terça-feira doze de dezembro de dois mil e vinte e três em nossos estúdios, presidente da Associação Comercial de Três Lagoas, Diego Barbosa Gomes. Bom dia, Diego, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Imagina. Bom, estamos vivendo um momento ímpar, né? É o melhor momento para o comércio. Gostaria que você falasse para nós desse termômetro da associação aí nessas duas primeiras semanas. É um período que sempre gera bastante expectativa, né? A gente tem tem visto bastante lojistas se movimentarem e darem feedbacks aí que estão ansiosos aí para recuperar o alguns períodos aí que não não sinalizou tanto tão positivo como o dezembro pode gerar agora. Quarenta e cinco milhões na expectativa foi divulgado já em novembro, né? É isso daí, a a Fê Comércio junto com o Sebrae fez uma um levantamento, né? É a gente falar em termos de de aumento comparado ao ano passado, é um aumento moderado, né? Eles falam em sete por cento, mas tem alguns dados da pesquisa aí que eu acho que principalmente para o empresário local, eu acho que é bastante interessante. Principalmente o fator da da intenção de consumo em compras locais, né? É oitenta e oito por cento das pessoas na pesquisa apontaram que tem interesse por compras locais, a gente sabe que a internet já é tocar nesse assunto agora. A internet é um grande concorrente aí do do comércio por por às vezes pela vantagem, pela comodidade, mas eu acho que é um dado que a pesquisa trouxe que é bem otimista para os lojistas, porque é a grande maioria, né? Oitenta e oito por cento, vamos falar, é sinalizaram que tem o interesse em comprar no comércio local. Bom, você tocou nesse assunto da intenção de compra, Diego, e a internet realmente ela, ela ajuda, mas também acaba ali, principalmente pro setor do comércio. E aí que vem aquela questão, o comerciante está preparado, ele se preparou por este momento? Olha, a gente vê que sim, né? O comerciante de tanto Três Lagoas, os empresários hoje em dia tá, eles estão bem maduros em relação ao atendimento, a busca pela qualidade. Então, assim, o que a gente percebe até dentro das ações que a associação tem feito, os treinamentos que a gente tem ofertado, a gente tem levado um número maciço de empresários, de colaboradores. Então, a percepção que a gente tem é sim que o empresário hoje está capacitado, ele está preparado, ele está buscando sempre eh dar o respaldo pra equipe, de treiná-la pra que tenha uma melhora, um atendimento adequado ali, consiga cativar esse cliente. E assim, até faço um um adendo aqui na pesquisa também tem um dado que acho a gente falando de preparo desse empresário, eh essa pesquisa da Fê Comércio apontou que sessenta e um por cento dos entrevistados apontaram que um dos motivos de escolha é a qualidade do produto e no motivo de escolha não aparece dentre as três maiores percentuais o preço. Então, acho que é um outro dado importante o empresário ter ciência que o consumidor não tá buscando por produto com baixo preço, ele prioriza mais a qualidade do que propriamente o preço. Eu acho que vem de encontro muito a essas questões que acontecem de golpes na internet, que a pessoa ainda fica ainda um pouco retraída de querer fazer sua compra e receber aí, né? Um produto que não é de qualidade. Então, por isso você fala assim, não, prefira ir na loja física, ser bem atendido e saber que alívio teu produto, não é mesmo? Eu acho que faz todo sentido o que você falou, se a gente associar a intenção de compra no comércio local juntamente com a a a qualidade, priorizar a qualidade, infelizmente pela internet você fica muito mais suscetível a se confundir com a qualidade. Você só vai de fato ter a certeza que comprou aquilo que gostaria quando você recebeu. E eu acho que assim, por ser um período de festividade onde muita gente quer presentear, às vezes você não tem tempo pra 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 errar, vamos assim dizer, né? Se eu peço um presente, a encomenda não chega aquilo que eu imagino, acho que é acho que isso favorece muito o comércio local. Bom, desde ontem, né? Segunda-feira que o comércio já tá no horário especial nesta semana até as vinte e uma horas, na semana que vem até as vinte e duas horas. E a associação comercial, como é que tá enxergando aí esse horizonte aí? Você falou que a expectativa é boa. Sim, sim, a expectativa é de crescimento, é, eu acho que a a própria estrutura de decoração do município, acho que isso também é um fator que que ajuda, porque querendo ou não, é, quando a gente circula pelo centro da cidade, quando a gente vê a a estrutura que a administração fez, é um fator que acaba entusiasmando as pessoas pra ir passear, pra ir consequentemente, é, ali na hora que você tá circulando, você vê alguma vitrine, você vê algum produto ou se recorda de algum produto que gostaria e já começa, eu acho que já dá esse start aí na na compra, o calor que faz o nosso município, nosso estado, né? Então, você tem a opção de poder ir no comércio à noite, eu acho que é bastante favorável aí até pro consumo. Muito bem, para dois mil e vinte e quatro, quais são os planos da associação aí junto ao comércio de Três Lagos? Sabemos que os grandes desafios é mão de obra, também temos a inadimplência, ou seja, uma economia ainda que não está tão ainda, eu diria, estabilizada. É, a associação comercial, ela tem esse foco muito na capacitação, né? A gente tem um calendário de treinamentos e ações, tanto pra auxiliar o empresário na parte do atendimento no geral, né? De maneira geral, como também nós estamos com um projeto recém-lançado agora, e aí eu já vou aproveitar essa oportunidade e falar um pouco dele, que é um projeto que chama Minhas Dores na Gestão. A gente tem um corpo técnico lá na associação que se voluntariou pra dar orientação pra empresários. Então, por exemplo, o empresário aí, seja ele do setor do comércio, do serviço, que estiver passando por alguma dificuldade na empresa, que não identificou muito bem qual que é o caminho. É, a gente tem pessoas lá aptas a fazer um, bater um papo com ele, poder dar uma orientação. Ele não é uma consultoria, a gente não tá usando esse termo, a gente gosta de falar que é mais uma orientação mesmo, no sentido de apoiar o empresário. Isso é gratuito, o empresário não vai pagar nada, é um projeto que a Associação Comercial desenvolveu aí. E, em contrapartida, a gente também tem um projeto, até a gente tá falando de dados, de expectativa, também gostaria de falar que mês passado a gente realizou uma pesquisa, foi há muito tempo já, se teve, eu nem me recordo quando, mas a gente estartou um projeto de fazer uma pesquisa econômica municipal, até pra gente ter um parâmetro melhor de informações. Um norte, né? Um norte, porque muitas vezes quando vem essas pesquisas, vem numa amplitude estadual e nacional. Exatamente. Mas dentro de casa, como é que fica, né? Então, você tem esse norte que ajuda muito. Exatamente, Israel, porque, assim, muitas pessoas nos procuram e falam assim, ah, Diego, como foi o, como que tá o comércio, como que foi o mês passado, alguns falam assim, foi ruim pra todo mundo, às vezes aquele empresário teve uma impressão, uma impressão ruim daquele mês dele, e ele quer ter um parâmetro, será que todo mundo teve uma redução, será que todo mundo cresceu, cresceu como eu, caiu como eu, como tá, tá parado, aquele negócio, sabe aquela impressão de como, como que tá o cenário? E aí, diante disso, o que que a gente falou? Poxa, pra mim ter essa resposta não tem outra forma do que fazer uma pesquisa. Então, assim, até faço aqui já um, 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 deixo aí também um, um apelo que os empresários participem, porque assim, é uma informação, a ideia é mensalmente a gente fazer essa pesquisa econômica, não é nada que expõe a empresa, é perguntar se quantos por cento cresceu, se caiu, se estagnou, se tem vaga de emprego aberta, se teve demissão. E isso, Diego, vem de encontro, é muitas vezes, é a segunda vez que a gente conversa, né? Sim. Uma não TVC agora, vem de fortalecer ainda mais a associação. Exatamente. Quando a associação é forte, os empresários acreditam, você mostra dados, pesquisa, o comerciante, ele fica confiante, fala, não, realmente eu tenho uma associação que briga por nós, porque a ideia aqui é fomentar cada vez mais a economia. Exatamente, exatamente. Não é de perder, no, tem uma coisa que eu sempre comentei com Diego, que sai da, ah, vou pra município aqui do interior de São Paulo, comprar meus produtos, porque lá mais em conta, não, trazer as pessoas pra cá, pra Três Lagos. Exatamente, exatamente. A gente, como entidade, hoje, eu, eu, a frente da associação, o objetivo maior é isso, é dar o amparo pro empresário, dar respaldo pra ele, dentro das nossas atribuições, é, como uma entidade que representa toda a classe empresária do município de Três Lagos, a gente tem, é, ouvido bastante dos empresários, o que eles precisam, o que eles gostariam, e aí dentro do, do que tá na nossa alçada, nem tudo a gente consegue colocar em prática de imediato, é, estou aí, né, eu já estava na gestão anterior, mas tô à frente, pouco mais, seis meses, mas é, a ideia é sempre fortalecer, é sempre levar informação, é sempre levar capacitação, é tudo aquilo que pode agregar pro empresário de Três Lagos. Então, o objetivo de toda diretoria que está lá, não é, não é, não tem como ser diferente de dar esse amparo pro empresário local. Há poucos falávamos aqui do setor do agro, né, de Três Lagos, que é um setor confiante, que as pessoas podem vir investir, e isso atrai, gente, isso atrai cada vez mais investidores, e a gente vê a associação comercial trabalhando, o comércio também está aquecido, e precisa também desta mão de obra, ou seja, Três Lagos vive realmente aí, este momento, é, ímpar, né, da mão de obra, e a associação comercial também está atenta, e ele oferecendo também esses cursos. Sim, sim, a associação, ela, ela tem feito um calendário de treinamentos, palestras constante, é, pro ano que vem nós já temos algumas programações, muito voltado pro segmento do comércio, principalmente, é, e, e a tração de mão de obra, né, a gente, a gente tem participado de algumas conversas, e igual você falou, uma dificuldade, que assim, ela é maciça, na última pesquisa que nós fizemos, é, eu te diria aí que pelo menos 60%, quase 60% dos empresários, uma das maiores dores, maiores dificuldades, é a contratação de mão de obra qualificada. Então, a gente tem batido muito nessa tecla, é, hoje, é, eu, eu, eu digo pra, pra alguns empresários, eu tenho falado muito disso, hoje é muito válido você também pensar em contratar e capacitar essa mão de obra, entendeu, porque hoje achar o profissional pronto no mercado, tá muito difícil, então, assim, associação, todas as demais entidades que, que, que existe no município, o próprio Sistema S, o próprio Senac, pra quem é do comércio, aí tem, tem um portfólio de treinamentos muito grande, associação tem um calendário, sindicato rural, como você falou, do agro, ele também tem um calendário, então, assim, as entidades e alguns empresários, às vezes, não se aproxima das entidades que estão ali pra apoiá-lo, e ele acaba não tomando conhecimento da, da oportunidade que ele tem junto conosco pra, é, é, participar desses treinamentos, dessas capacitações, então, hoje a gente bate muito nessa tecla, achar pronto vai ser difícil, então, busca um profissional pra, com, que você dedique um tempo a qualificá-lo, pra treiná-lo, e eu tenho certeza que o resultado vai ser, talvez, tão satisfatório quanto você achar no mercado, pronto, que tá difícil, não tá brincadeira, não. Eu acredito, esses dias atrás, durante o TVC Emprego, eu anunciei que um dos requisitos para que conseguir emprego, a pessoa podia, tinha que estar apenas respirando, requisito primordial, pra você conseguir um mercado de trabalho. Gente, sete horas e trinta e nove minutos, eu conversei aqui com o Diego Barbosa Gomes, ele que é o presidente da Associação Comercial, já quero deixar pra você bem claro que as portas do Grupo RCN estão abertas para a associação, porque é importante a gente levar essa informação, principalmente assim que sair essas pesquisas, pode contar conosco pra nos divulgar aí, porque realmente mostra o potencial do nosso comércio. Obrigado, Diego. Eu que agradeço. Bom dia. Muito bem, sete e quarenta. Totó, vamos para o Alfredo. Isso. O Alfredo Neto, com a informação direta das ruas de Três Lagoas. É, Israel, como a conversa aí é vagas de emprego, oportunidades e também capacitação, vamos falar aí das vagas que estão disponíveis lá na Casa do Trabalhador, nessa terça-feira, trezentas e dez vagas disponíveis, entre elas dez, dezesseis vagas para motorista carreteiro, é necessário aí ter experiência com veículos tri-trem no transporte de toras de eucalipto e também necessário aí o curso de qualificação de cargas indivisíveis. É essencial para quem hoje quer trabalhar com caminhão, ter o curso de cargas indivisíveis e também o MOP. Cargas indivisíveis para quê? Vai trabalhar com caminhão MUC? É necessário ter aí o curso de cargas indivisíveis, mesmo sem transportar carga nenhuma, só o MUC ali já serve ali como fator primordial para esse curso. Também há vagas, dezesseis vagas para motoristas de caminhão truque, há vagas também dez vagas para serviços gerais, manutenção de edificações, para quem trabalha com manutenção em prédios, residências, são dez vagas disponíveis. para operador de caixa, são aproximadamente vinte e cinco vagas disponíveis. Pedreiro, dezoito vagas disponíveis. Serralheiro, uma vaga. Servente de obras, oito vagas. Também existem quatorze vagas para repositor, empacotador de mão, duas vagas, sete vagas para oficial de manutenção, duas para motorista entregador, duas para motoristas de ônibus urbano, também duas vagas para mecânico de manutenção de motores diesel, gradista, uma vaga, dez vagas para jardineiro, três vagas para empacotador à mão e ainda existem duas vagas para costureira e vinte e quatro vagas para auxiliar de logística. vagas essas que são necessárias aí, pouca experiência ou pouca qualificação. Lembrando que a casa do trabalhador fica na rua Dr. Monir Tomé, no centro de Três Lagoas, horário de atendimento das sete até às dezessete, não fecha para almoço e para ficar fácil a identificação, a casa do trabalhador fica próximo ao shopping popular na área central, próximo Alagoa Maior, Israel. Muito bem, Alfredo, obrigado pela informação aí, setor policial, também divulgando agora as oportunidades de emprego, um ótimo dia de emprego, um ótimo dia de emprego, um ótimo dia de serviço para você, viu Alfredo? Hoje vai ter trabalho, meu amigo, muito trabalho. Bom, sete horas e quarenta e três minutos, vamos até Campo Grande nos estúdios da CBN com o repórter Matheus que está se ajeitando aí. Últimos ajustes para você, meu irmão. Você vai entrar ao vivo de Campo Grande para Três Lagoas, a informação está com você. Bom dia, Israel. Aqui em Campo Grande, a PRF flagrou uma situação no mínimo inusitada, viu? O flagrante aconteceu na BR-163, quando um caminhão carregado de melancias foi parado pelos policiais por conta das placas que estavam dobradas para evitar a identificação do veículo. Quando os agentes sinalizaram para que o motorista parasse, o caminhão ainda avançou por mais cem metros e não atendeu ao pedido dos agentes para que retornasse de ré. Ao ser abordado, o motorista desceu do caminhão e foi constatado que ele não tinha uma das pernas e, por isso, não conseguiu acionar a embreagem e engatar a ré. O veículo não era adaptado. Além disso, ele apresentou a carteira de habilitação na categoria B. Para dirigir esse tipo de veículo, é exigida a categoria D. O motorista de quarenta e quatro anos disse que saiu de São Paulo com destino a Rondonópolis, no Mato Grosso, onde iria entregar essa carga de melancias. Ele estava com um passageiro habilitado na categoria B, D, e informou a PRF que os dois se revezavam na direção do veículo. Ao todo, foram identificadas onze infrações de trânsito e o motorista recebeu cinco multas administrativas, que somam quase três mil reais. O passageiro, que é habilitado na categoria D, foi liberado para seguir viagem na direção do caminhão após o conserto das placas e do farol e a retirada da luz do para-brisa e da antena. Então, uma situação muito inesitada que aconteceu aqui na capital, Israel. Que coisa, hein, Matheus Adriano? Um caminhão de melancia e um motorista sem a perna. Olha só, parece até conto de criança, mas não. É uma ocorrência policial. Matheus, Adriano, obrigado pela sua participação. Amanhã a gente se vê, tá, Matheus? Já põe na agenda aí. Amanhã, sete e meia, o senhor entra ao vivo aqui conosco no RCN Notícias, trazendo essas informações da capital, Campo Grande. Sete horas e quarenta e cinco minutos, há poucos eu falei do reality show, não falei? Pois é. Vários, foi centenas de vídeos que nós recebemos pelo 3509-7500. Pessoas que mandaram vídeos engraçados, divertidos, talará, talará, querendo participar do reality show. Essa ronda é minha. Acontece que uma banca examinadora, composta pelo Leandro, né, Fernando Moraes, né, Beto Silva, Antônio Luiz. Eu não. Não participou da banca? Não, não, não. Escolheram dez. Isso. Dez vídeos já estão no nosso portal RCN67. Lá você, que está nos acompanhando, vai decidir que os três mais votados já vão direto para cima de uma motocicleta, onde quem ficar mais tempo leva a moto zero quilômetro. E a votação já está aberta e válido até amanhã às onze horas, hein, Totó? É. Amanhã até às onze horas, você pode votar no nosso portal RCN67. Já temos uma parcial. Temos. Vamos lá. Põe na tela. Olha aí. Só me ajuda aí, Totó, que daqui a minha visão, além do alcance, não há um, né? Lembra do Thundercats? Quem está na frente é o Vitor Souza, com dezenove vírgula oitenta e seis por cento dos votos, seguido aqui, deixa eu ver aqui, dos, do, da Raquel Santos, com quinze vírgula cinquenta e um por cento dos votos. Daí vem a Marileia Bartain, com treze vírgula noventa e um por cento dos votos. Se tivesse encerrado agora, esses seriam os três que ganhariam vaga no reality essa ronda em minha, já estariam lá para escolher a moto que ia sentar. Gente, a votação é até amanhã às onze horas da manhã, hein? Então, corre, convoca a galera aí, dá tempo de reverter. Dá. E quem está na liderança, dá tempo ainda de aumentar, ainda disparar aí na frente. Então, até amanhã às onze horas, nosso portal RCN67, você pode votar, já convoca aí toda a turma para fazer aí esse voto, porque dia dezenove, meu amigo, dia dezenove de dezembro, às treze horas, no estacionamento da loja G, começa o reality. Essa ronda é minha. E hoje, no TVC Agora, teremos o sorteio das outras doze pessoas, essas que fizeram a compra nas lojas participantes e fizeram aí o cadastro. Vão ser sorteadas hoje no programa TVC Agora. Sete horas, quarenta e oito minutos, uma pausa, um café e volto já. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse TrêsLagoasSolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895 5576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para a votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. A evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer. Passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o quê? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. RCN Notícias. Sete horas cinquenta e um minutos, desta terça-feira, doze de dezembro. Pois é, vamos falar de Natal? Gente, quem ainda não apadrinhou uma criança para receber o presente de Natal, ainda dá tempo, tá? As inscrições para a campanha do Papai Noel dos Correios seguem abertas. Acompanhe a reportagem. A campanha Papai Noel dos Correios 2023 foi lançada no mês passado. O evento marca o período de adoção das cartas nas agências dos Correios do Estado. Há 34 anos, o Papai Noel dos Correios disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Independentemente da idade, da escola de rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. E quem quiser apadrinhar uma cartinha e presentear uma das crianças que estão pedindo um brinquedo, tem até o dia 17 de dezembro para participar da campanha Papai Noel dos Correios. Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as Secretarias de Educação, a fim de trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP, bem como promover inclusão social. Também são selecionadas e disponibilizadas para adoção as cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. Como incentivadores da criatividade da redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas. Além disso, no cadastramento, será exigido o CPF da criança. O envio pode ser feito de duas formas, nas agências participantes ou pelo blog do Noel. Em Mato Grosso do Sul, mais de 6 mil cartinhas já foram cadastradas neste ano. A campanha Papai Noel dos Correios recebeu o apoio da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebit, que gravou um vídeo pedindo que as pessoas participem da campanha. Olá, hoje eu gostaria de falar para vocês, ou com vocês, de uma campanha que é considerada uma das mais queridas, uma das mais conhecidas, que é feita há 30 anos no Brasil, que é a campanha do Correio, que é a campanha do Papai Noel dos Correios. Gostaria de dizer para vocês que agora vocês não precisam ir no Correio pegar uma cartinha de uma criança para realizar o sonho dessas crianças no Natal. Basta acessar o site do Correio, no blog Noel, que é este aqui. E aí, olha, é muito simples, até eu sei fazer. Venho aqui, adoção online, eu posso escolher o estado da minha preferência, vou escolher aqui o meu querido estado de Mato Grosso do Sul, escolher a cidade, eu vou escolher a minha cidade Natal Três Lagos, e buscar uma cartinha. Aqui vão aparecer todas as cartinhas, são tantos sonhos que é muito interessante. Tem um menininho aqui que está pedindo um avião, eu não tenho dinheiro para comprar um avião de verdade, mas também eu acho que não é isso que ele quer, então eu tenho condições de comprar um aviãozinho e mandar entregar na casa dele. Que vocês possam fazer também esta boa ação, realizar o sonho de uma criança que muitas vezes na ceia do Natal, ou no dia do Natal, não vai ter as três refeições completas, mas vai ter a alegria de alimentar a sua alma, ganhando um presente do Papai Noel. O Papai Noel que vai ser especificamente vocês. Lembrando que se nós não fizermos nada, muitas vezes esse Natal dessa criança vai ser muitas vezes sem comida, e também sem um brinquedo para alegrar o seu dia. Então participem vocês também. Bacana mesmo, hein? Bacana mesmo. E gente, nesse período do ano, vale pensar um pouco fora da casinha, né? Para de olhar um pouco para o seu umbigo, e olhe para o coletivo. Quantas pessoas precisam aí de ter pelo menos um Natal? De repente você não precisa adotar uma cartinha. É válido ajudar uma criança. Mas de repente, uma cesta básica para uma família. Faz a diferença. E agradecer, né? Aqueles que têm, agradecer sempre. 7 horas e 56 minutos, Natal é tempo de jantares especiais. Pensando nisso, que o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Três Lagos, realizou nesta segunda-feira, 11 de dezembro, uma pesquisa de mercado para auxiliar os consumidores sobre o preço de produtos para as festas natalinas. No total, foram pesquisados 107 itens de diferentes marcas e qualidades em nove estabelecimentos de Três Lagoas. Os agentes coletaram os preços de itens das categorias carnes congeladas, farofas prontas, conservas, frutas em calda ou conservas, panetones, enxocotones, sidras, filtrados de doces, vinhos, cervejas e refrigerantes. Essa pesquisa já está aí disponível também no portal da Prefeitura para que você possa fazer a comparação e na hora de ir ao supermercado fazer a compra, fazer aquela economia. Agora uma dica, hein? Não vai deixar para a semana que vem, meu amigo. Não vai deixar para ir no supermercado, shopping ou fazer as compras na semana que vem. Se puder antecipar, antecipe. Sábado, tive no comércio ali dando uma passeada. A paz estava difícil de achar estacionamento. E aí o pessoal, é mais gente nas ruas, são mais pessoas no supermercado. Já sabe, né? Ontem à noite foi a primeira noite com o comércio aberto. Horário especial. Já estava com horário especial. Olha aí. Já teve muita gente na rua. Muita gente mesmo. Então, se puder antecipar, é menos estresse. 7h58 e por falar menos estresse, por falar em Natal, olha só essa promoção de Natal. São 5 árvores de Natal para você. Que é, né? Além disso... São 5 árvores com presentes. Opa! 5 presentes cada árvore. Aí sim, Totó. Hã? Aí sim, hein? Ganha a árvore e já põe os presentes embaixo. Já tem 5. Dentro desses presentes temos o Panetone. Isso. Temos o Voucher para você no Aqualinda. Isso. Temos videogame retrô. É, legal. Já pensou? Utilidades domésticas, tem banquedos, tem tudo. É uma promoção do Natal premiado do Grupo R100 junto com a mil e uma utilidades. Não dá para perder, não. Mil e uma utilidades. Como é que faz? 3-5-0-9-7-5-0-0, basta mandar a palavra Natal. Mandou Natal, pronto. Já está concorrendo. Os sorteios acontecem a partir de hoje, aqui na Cultura FM, na TVCHD e também na Band FM. Então mandou Natal para o 3-5-0-9-7-5-0-0, já está concorrendo. Gente, 7 horas e 59 minutos. Vou encerrando a minha participação aqui no RCN. Te espero às 11 horas no TVC agora e até o Natal. A gente segue por aqui juntos. Valeu, Totó. Obrigado, gente. Tchau. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque Materiais de Construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícia. Apoio Hospital Auxiliadora. Tchau, tchau.